Só como pode ainda durar Se não tem motivos para cantar Abordona este Deus e move Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por quem sabe Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dele, tudo é dele Só você não tem motivos Quer ter os seus bens, seus filhos, seus amigos E o que você vai fazer? Ah não sei você Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus que Deus Deus comor Bendito seja O nome do Senhor Eu vou adorar 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 Se não tem motivos para cantar Abordona este Deus e move Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por quem sabe Ele faz Nem menos por quem sabe Ele faz Nem menos por quem sabe Ele faz E o que Ele faz Eu sou bem Eu sou bem Eu sou bem Eu sou bem Minha casa é bem Deus que Deus Deus que Deus Deus que Deus Deus que Deus Bendito seja O nome do Senhor Aê-la-mônia, 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 aê-la-mônia. Aê-la-mônia, 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 aê-la-mô Pra sempre, pra sempre, amém, amém Deus me quer, meu amor, bem que Deus seja o nome do meu amor Aê, e agora 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 aê Deus me quer, meu amor, bem que Deus seja o nome do meu amor Fio, adorei no nome do Senhor Eu disse, é isso de orar Pela minha casa, pela minha família Eu também estarei orando por você Deus nos dará vitória em nome de Jesus